Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo eu quero comentar o impasse, a polêmica entre o deputado Marcelo Castro, o ministro Ciro Nogueiro, o governador Wellington Dias. Vamos começar pelo deputado Marcelo Castro. Aliás, senador, eu estou falando deputado, mas ele já é senador. É porque ele foi deputado tanto tempo, a vida toda, deputado estadual, depois deputado federal, e agora é senador desde 2019. O senador Marcelo Castro foi aos meios de comunicação para acusar o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, que também é senador, de boicotar recursos de emendas parlamentares de sua autoria para o estado do Piauí, destinadas à realização de obras de infraestrutura sobre a maneira na área de estradas. O governador Wellington Dias, de imediato, também pegou a palavra e fez a mesma denúncia, que foi replicada pelo candidato a governador Rafael Fonteles, e aí eles foram lá e disseram, olha, é como se o senador Ciro Nogueira, que sempre foi caracterizado por seus apoiadores, pelo próprio governador Wellington Dias, que em diversas oportunidades agradeceu o empenho do senador Ciro na destinação de recursos para o estado do Piauí, de repente como se o senador Ciro estivesse trabalhando contra emendas. A gente vai entender um pouquinho dessa polêmica no rompimento. Agora são adversários políticos. O senador Ciro representa o bloco de oposição e indicou um candidato a governador que vem a ser o ex-prefeito de Teresina, o médico Silvio Mendes. Para vice, indicou a deputada federal Iracema Portela e, como candidato a senador, o prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, que é chamado, inclusive, de Obama do Piauí, porque ele é um político negro, mas é também um político vitorioso. Ele está no quarto mandato como prefeito, já foi vereador também em diversas oportunidades e já foi até deputado estadual, porque ele atua além das dimensões territoriais de Floriano. Então, o grupo representado pelo ministro Ciro hoje tem cerca de 140, 150 prefeitos como apoiadores, além de ter elegido o maior número de prefeitos nas eleições de 2020, contra o governador, que elegeu apenas 20, 20 e poucos prefeitos. Então, a própria Associação Piauiense de Municípios também foi vencida pelo partido do senador Ciro, do ministro Ciro, e o ministro rebateu, chamou o Marcelo de ingrato, disse que não tem absolutamente nada a ver, isso não procede, ele não bloqueou emenda nenhuma e que trata-se apenas de uma ingratidão, porque ele, Ciro, inclusive, já em uma condição melhor dentro da disputa eleitoral de 2018, dispensou alguns prefeitos em favor e lideranças políticas em favor da candidatura de Marcelo Castro para ganhar, para garantir que ele vencesse a eleição. E, no entanto, ele agora age como uma pessoa ingrata. Bom, vamos lá. A questão das emendas parlamentares é preciso que a gente reflita da seguinte maneira. Eu vou gravar esse vídeo aqui, pessoal, sem que a gente precise editá-lo, tá bom? Se tiver algum problema, você releva. Mas é o seguinte. Emendas impositivas, orçamento impositivo. O presidente da república, ele é praticamente engessado. Na medida em que um deputado ou senador, ele destina determinada quantidade de recursos dentro do orçamento, esse dinheiro, ele se torna impositivo, ele se torna obrigatório de ser liberado. Então, não existe esse negócio de ministro impediu o dinheiro de ser liberado. Hoje, não mais, porque foi aprovado um novo regramento jurídico para o Congresso Nacional, bem recentemente, que obriga o presidente a liberar as emendas destinadas para cada estado ou município para determinada obra, não importa. Agora, o senador Ciro, ao responder, afirmou que não bloqueou emendas para o Piauí. E como que não bloqueou emendas para o Piauí? Por que não bloqueou, então, para a família do senador Marcelo? Por que não teria bloqueado emendas para a família do senador Marcelo, que é detentora de uma construtora que faz contratos com o governo do estado? Contratos, aliás, ilegais, que nós já, inclusive, denunciamos aqui. Os repasses vultuosos, mais de 100 milhões de reais, ao longo de alguns anos apenas, para a construtora Jurema, que é pertencente aos tios do diretor-geral do DR, o senhor Castro Neto, que é filho do senador Marcelo Castro. Aí surge uma nota na coluna do jornalista Arimaté Azevedo, que muito me chamou a atenção. O que é que diz a nota? A nota diz o seguinte, que o senador Marcelo Castro estaria questionando esse fato, principalmente porque está havendo pouca liberação de recursos para o DR, consequentemente, irrigar a campanha eleitoral, a deputado federal, do filho do senador, que é o Castro Neto. Porque ele já anunciou que a candidata a deputado federal anda a rib e abaixo com o governador, fazendo papagaio de pirata, com o próprio senador fazendo papagaio de pirata, para anunciar essa sua candidatura. E as estradas estão um verdadeiro lixo, convenhamos. O estado do Piauí é o estado que tem o pior indicador rodoviário do Brasil em termos de estradas estaduais. Tem, inclusive, estrada fantasma. A rodovia PI 367 aqui no estado do Piauí é uma rodovia fantasma. Ligando autos a José de Freitas, eles gastaram uma fortuna agora, 3 milhões e tantos mil reais, alegando que estariam recuperando 100 quilômetros quando a estrada entre autos e José de Freitas é de pouco mais de 28 quilômetros. Eu deixo até um vídeo para você aqui no card, para que você veja esse vídeo que é impressionante. Nós estivemos lá, na rodovia fantasma. Dinheiro para a campanha do Castro Neto. É disso que está reclamando o senador Marcelo Castro. Já que o orçamento é impositivo. O presidente é engessado, o presidente não pode fazer nada. Ele só pode autorizar. O Congresso Nacional é que manda. Inclusive, o senador Marcelo Castro é do Congresso Nacional, é um dos papas do Congresso Nacional, entendeu? Ele vive acobertado pelo PT há muito tempo. Contra o povo, ele votou contra o impeachment da Dilma, porque o povo estava querendo. A Dilma com a rejeição de quase 70% ou mais, acho que mais mesmo, 72%, 73%. E ele votou contra a vontade do povo, pela manutenção do esquema de corrupção representado pelo PT, das pedaladas fiscais que levaram, provocando um rombo, levaram os 60 bilhões de reais do Brasil. Pela mesma presidente que roubou 10 bilhões de reais da educação, que retirou dinheiro para construir estádios quando precisávamos de hospitais, que deu dinheiro para a FIFA, 19 bilhões de reais para fazer uma Copa do Mundo, totalmente inútil. Segundo ela, seria a redenção do turismo brasileiro. Tudo mentira, tudo enganação, tudo para roubar o povo brasileiro. Ele votou pela permanência dessa presidente, o senador Marcelo. O senador Marcelo também foi o ministro do Zika. O Zika, que nós denunciamos na rádio Teresina FM na época, quando apresentávamos o jornal da Teresina primeira edição e éramos coordenador de jornalismo da emissora, com base em depoimentos de servidores do Ministério da Saúde, que tudo não passava de uma grande empanada, de uma grande fachada para desviar dinheiro através do decreto de emergência, para se gastar em pesquisa, para se gastar em medicamentos, em recursos para combater o Zika. Tanto é que depois que o Marcelo Caixa saiu do Ministério não se falou mais em Zika. Parece até que o Zika acabou. Acaba o Zika. Foi um decreto, acaba o Zika. Quando ele sai do Ministério, acaba o Zika. Quer dizer, tem o Zika? Tem. Não nas proporções que o Ministério do Marcelo Caixa anunciava, que o governo da Dilma anunciava. Bom, só para finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero lembrar também um episódio que aconteceu em 2014. O doutor Wilson Martins, quando governador, contraiu empréstimos de 630 milhões de reais para fazer duplicação das rodovias de acesso à Teresina, porque a presidente Dilma disse que não faria, não tinha dinheiro. O Piauí não tinha importância estratégica nenhuma para se gastar mais de 100 milhões de reais com duplicação de rodovias. Para fazer o Rodoanel de Teresina. Eu até fui contra, porque tira tráfego pesado da capital e joga direto aqui dentro do município de Altos, de fato. Pedir que se fizesse também um anel viário aqui no município de Altos não foi feito, porque a prefeitura na época trocou o anel viário pelo asfaltamento eleitoreiro da cidade. Quando o Zé Filho assume, o Wellington Dias, pré-candidato a governador e senador da República, líder do governo Dilma no Congresso Nacional, ou do PT, não entendo bem qual é o papel desse cidadão, ele diz uma coisa aqui, na verdade é outra, não dá nunca para a gente saber, porque mentem tanto esse povo do PT que eles mesmos acreditam na mentira deles. Mas ele foi até a Dilma e disse se liberar o dinheiro, se autorizar o restante do dinheiro, do empréstimo para o Zé Filho, vai prejudicar a minha candidatura a governador. Mas aí prejudica o Piauí. A Dilma disse, olha, eu já não dei a obra e tudo. Eu disse, não, mas você não pode assinar a liberação. Porque mesmo sendo empréstimo, precisa que o governo federal, através do Ministério do Planejamento, do Ministério da Economia, autorizem. O Senado já tinha negado, porque lá no Senado o PT comandava, a CAE, Comissão de Assuntos Econômicos, era presidida pela Glaise Hoffman, companheira do senador Wellington da época. Então já boicotaram. Quando chega no Ministério do Planejamento, depois que ele falou com a Dilma, a Dilma relutou, mas enfim. Ligou para o Ministério do Planejamento e determinou que se bloqueassem os recursos. O Zé Filho foi que nos contou essa história. Hoje ele está de braços dados com o Wellington de novo. Mas ele foi governador e não pôde continuar as obras que estavam planejadas. E essas obras prejudicaram muito a economia do Piauí, porque ficaram muito tempo paralisadas. Ele próprio e o Wellington, depois, quando assumiu o governo, conseguiu retomar o empréstimo, mas não aplicou, a obra mesmo de duplicação ficou parada durante 10 anos, ele só comendo o dinheiro, só enrolando o dinheiro, só engambelando. Então o senhor Wellington, ele denuncia que há pessoas querendo boicotar recursos para o Piauí, mas esquece que ele foi um dos grandes boicotadores de recursos para o Piauí. ao lado deste mesmo Marcelo Castro que hoje faz acusações contra os seus adversários de plantão. Sobre eleitores, eu recomendo o seguinte, não devemos assumir posições, estou aqui fazendo o relato da realidade e da história, mas não devemos assumir posições em relação à briga destas pessoas, porque hoje eles estão brigando, amanhã estão juntos. Ontem estiveram juntos, hoje estão separados, amanhã estão de novo. Vou dar aqui o exemplo. Está aí o Zé Filho. Foi boicotado, teve seu governo prejudicado, foi derrotado fragorosa e vergonhosamente pelo Wellington, pegou um pé na bunda do Palácio de Karnak. Ele teve 30% dos votos contra 70% atribuídos pelo Wellington por conta do boicote federal ao seu governo e hoje está lá, debaixo das asas do Wellington de novo. Então, vale a pena brigar por um Zé Filho desse? Vale a pena brigar por um Wellington desse, por um Marcelo desse? Por qualquer político? Doutor Silvio Mendes foi candidato a governador em 2010 contra o Wilson Martins e eles brigaram, teve gente até se matando na região sul do estado. Um ano depois, empoçado o Wilson Martins no governo, o PSDB do doutor Silvio Mendes desembarca no governo, adere ao governo, estão todo mundo junto lá, junto e misturado. E o pessoal brigado, intrigado, confusão. O que adianta isso? Não adianta nada. Não adianta nada. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até o final. Peço que você curta, comente, compartilhe. Um abraço especial para todos em todos os cantos e recantos do Piauí e do Brasil, tá bom? Sem esquecer a grandiosidade do meu querido Nordeste Brasileiro. Valeu. Obrigado.